Fala, tribo! Beleza? Aqui é Alto Mineto, seu Tech Manager aqui na Tribe e fui co-fundador e CTO na Codenation. Para abrir nosso curso básico de Python, nós vamos começar a entender um pouco mais sobre os fundamentos dessa linguagem de programação. Como é um assunto um pouco denso, nós vamos ter seis vídeos dedicados a esse assunto. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre variáveis primitivas. Antes de irmos para a aula, se inscreve no canal e para receber as notificações dos novos conteúdos que a gente vai gerar por aqui. Toda semana tem vídeos novos sobre carreira, sobre tecnologia, sobre programação. Aproveite os comentários e se apresenta. Fala quem você é, de onde é que você veio e por que você está assistindo a gente. Se você chegou agora por aqui, essa vídeo-aula faz parte da Celera Dev Python, que era um programa da Codenation, que agora está aqui no canal da Tribe. Para entender um pouquinho mais sobre todos os detalhes, dá uma olhada nesse vídeo que eu expliquei um pouco melhor. Para acompanhar essas aulas, você vai precisar configurar a sua máquina. Para isso, a gente colocou aqui na descrição do vídeo um link com instruções de como configurar o ambiente para você conseguir acompanhar, usar o Python, etc. Se você tiver alguma dúvida, use aqui a sessão de comentários e faça sua pergunta que nós da Tribe ou alguém da comunidade vamos ter que responder o mais breve possível. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Acelera Dev Python. O meu nome é Ellison e eu vou ser o doutor de vocês ao longo do curso. Na primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas de dados e lógica de programação. Dentro desse tópico, a gente vai comentar um pouco sobre os tipos primitivos do Python. Vamos comentar um pouco sobre os tipos built-ins, que apesar de ele ter vários, a gente não vai conseguir falar sobre todos. Vamos comentar um pouco sobre estruturas de decisão, como é que a gente coloca alguns condicionais, verifica se determinada variável tem um valor maior ou menor do que outro e assim sucessivamente. Vamos falar também sobre estruturas de repetição, como é que a gente pode interar sobre um conjunto de dados. E vamos também comentar sobre a formatação de strings. E depois, a gente vai também comentar um pouco sobre como que a gente pode escrever código usando os conceitos da PEP8. A PEP8, ela ajuda a gente a escrever um código mais legível, mais fácil de entender para todo mundo que conheça Python. Então, vamos lá, bora começar a aula. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre variáveis, sobre tipos primitivos, como que funciona a variável e também alguns tipos built-ins que já vem junto com o Python. Bom, a variável nada mais é de que um espaço onde a gente pode guardar alguns valores. Então, por exemplo, se a gente quiser guardar o nome de uma pessoa, a gente pode criar essa variável escrita nome e aí a gente pode atribuir um valor. Aqui no caso, eu vou atribuir o valor com o meu nome, que é elson, índice recente. E aproveitando também, esse daqui é um tipo que ele é uma string, ele é um texto. Outra forma também, outro tipo que a gente pode atribuir em variáveis é números inteiros. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, idade e coloco aqui o valor 29, que é a minha idade. Um outro tipo também, que é o de ponto flutuante, que esses tipos ainda são os tipos básicos da linguagem, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, altura e a minha altura é 1,81, certo? E também a gente pode colocar um outro tipo primitivo, que é o tipo booleano, que indica o verdadeiro ou falso das coisas, né? Então, por exemplo, tutor, posso colocar aqui como true, né? E um outro tipo que é bem usado em Python também, e esse tipo significa que aquela variável não tem nenhum valor, é o tipo noni. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, sei lá, trabalhando e coloco como nome, tá? Então, significa que a minha variável trabalhando não possui nenhum tipo de valor. Para a gente poder visualizar melhor aqui essas variáveis, eu vou fazer um print aqui em cada uma, né? Então, primeiro, começando com o nome, depois eu vou fazer um print na idade, um print na altura, certo? Um print no tutor e um print no trabalhando. E aí, vamos aqui usar o terminal do Visual Studio Code, para a gente ver o que o Python vai imprimir. Então, para poder rodar aqui, basta eu usar o comando Python e passar ali o nome do meu arquivo que está aberto, que é variáveis primitivas. E aí, com isso, ele fez a impressão de todos os valores que a gente declarou ali em cima, certo? De variáveis, o Python basicamente tem essas, e a gente também consegue fazer operações com essas variáveis, né? Então, por exemplo, eu quero somar 30 à minha idade. Então, eu posso colocar aqui, nova idade é igual a idade mais 30, ok? Se eu quiser concatenar strings, né, seria somar strings, eu também posso fazer algo parecido com isso. Então, aqui é nome e cidade, né, eu posso colocar nome, que eu já declarei lá em cima com o meu nome, mais, vou dar um espaço aqui para ficar, para a gente poder ver como se fosse uma frase, né? São Paulo, que é a cidade que eu moro. E agora, se a gente fizer o print dessas duas novas variáveis, né? Então, nova idade e print nome cidade, ele deve mostrar para mim com os novos valores que eu fiz aqui um pouquinho de lógica, né? Para somar 30 à minha idade e também para concatenar aqui São Paulo ao meu nome. Então, aqui, se a gente imprimir, né, utilizando o mesmo comando, então 29 mais 30 é igual a 59 e o nome cidade é o meu nome mais a cidade que eu estou morando atualmente, tá? A gente também pode fazer outro tipo de operação, então, por exemplo, vamos supor que a minha altura é 1,81 considerando que eu estou de tênis, mas se eu tirar o tênis, então aqui, por exemplo, a altura sem tênis vai ser a minha altura menos 5 centímetros, porque o meu tênis, ele é de corrida, né? Então, ele é um pouquinho alto para ter a absorção de impacto. Então, nesse exemplo aqui, se eu for colocar aqui a altura sem o tênis, ele tem que dar o resultado de 1,81 menos 5. Então, percebam que, por exemplo, né, o número 5 aqui ficou realmente exagerado, então ele deu o resultado aqui de menos 3,19, né? Ou em português, né, é 3,19. Tá? Então, a gente pode fazer várias operações com os tipos. Uma operação que a gente, por exemplo, não pode fazer, né, o Python vai apontar aqui no erro, é a gente fazer operações entre tipos não compatíveis. Então, eu não consigo, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, o resultado igual a nome mais a minha altura. Então, eu não consigo, esse print aqui, ele não vai nem mostrar, tá? Então, no momento que eu for tentar, que o Python for tentar executar essa operação aqui, né, de uma string mais um número de ponto flutuante, ele vai falar aqui para mim, olha, houve um erro de tipo, eu consigo somente concatenar string, não string, não é float com strings, certo? Então, a gente só consegue concatenar aqui strings, a gente não consegue fazer a concatenação de um float com string. Para esse caso aqui, se eu substituir o nome por idade, os dois tipos, tanto ponto flutuante quanto inteiro, eles são compatíveis. Então, essa conta, o Python vai fazer para mim. Opa, eu não salvei, então ele continua mostrando o mesmo erro. Deixa eu tentar rodar aqui novamente. Então, ele vai mostrar para mim, como a minha idade era 29, né, que a gente declarou lá em cima, e a altura é 1,81, ele somou aqui 29 mais 1,81. Então, deu a resposta aqui de 30 e 81, tá? É isso aí. Obrigado e até mais. Então, é isso, Tribo. Não se esquece que se você tiver alguma dúvida quanto à aula, usa a área de comentários para perguntar que nós da Tribe ou outras pessoas da comunidade vamos responder o mais breve possível. Além disso, não esquece de curtir o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se inscreve no nosso canal para receber novos conteúdos sobre programação, tecnologia que nós vamos gerar. Até a próxima. E aí